Acredito que já se passou tempo suficiente pra eu esquecer 90% de Elden Ring Pra tornar isso aqui algo mais interessante se assistir E eu só joguei Elden Ring uma vez E uma segunda umas 20 horas O que em caso de Elden Ring realmente não é muita coisa Mas, yeah, provavelmente Elden Ring foi o jogo da série Souls que eu menos joguei Ok, tecnicamente não é da série Souls, mas Você poderia dizer que Sekiro foi o jogo que eu joguei menos Mas é o que eu tenho a dizer de qualquer maneira Enfim, eu acho que eu vou começar como andarilho Simplesmente porque eu vou querer força e destreza Eu não sei o que eu vou fazer, sinceramente, com esse personagem Mas eu acho que eu vou jogar com escudo para variar Mas eu já preparei o personagem antes da hora aqui Como vocês podem perceber, eu meio que acidentalmente fiz o salsicha aqui Vagamente e roxo naturalmente Então, yeah, ok, vamos Vamos utilizá-lo Honestamente, a idade aqui Ok Sim, isso afeta Alguma coisa aqui Definitivamente Quer saber? De alguma forma isso aqui fica mais engraçado Mas, yeah, ok Beleza Está tudo correto E, naturalmente, o seu nome será A propósito Eu acho que uma quantidade de pessoas nos comentários vão descobrir pela primeira vez Que o nome de salsicha é Norville Rogers Mas, pois é Ele irá dominar O mundo Honestamente É assim, esse é o objetivo do jogo Quando você pensa sobre isso Então, tudo bem Tudo certo Honestamente, essa introdução aqui Já meio que em si Se tornou um grande meme, né Hum, os níveis de volume eu... Não sei Isso Oh Elden Ring foi traduzido como Anel Prístino Ok Interessante decisão Mas, é Eu vou, basicamente, constantemente aqui Ficar Surpreso com as Decisões de traduções aqui Só jogando Em inglês Mas Yeah, isso é interessante A propósito, estou feliz que Isso aqui não está Dublado em português Porque Tem a frase mais importante Do jogo inteiro Aqui na introdução Não é mais Agora com a DLC Mas Tudo bem Tanto faz Mas, é Enfim Ahn Rainha Marca Quebrou tudo Guerra aconteceu E é isso Basicamente Ok, eu ia dizer E agora a parte mais dramática Não, não, não A gente ainda não chegou Mas é Legal ter um Preview Aqui De todos os chefes Que a gente vai Enfrentar Coisa que Não é Exatamente Algo simples De se perceber A princípio E agora sim É tão Tão exagerado Olha, a música Ficando realmente alta Agora Tô dizendo Não dá pra ter certeza E é isso Isso é simplesmente A frase Mais importante Do jogo inteiro Serginho Nathne De all Knowing O absoluto Drama exagerado É incrível Mas é Salsicha Como Exatamente Ele terminou Nessa Situação E se separou Da gangue do mistério Não Não pergunte Mas Ele vai Ter que usar 50% De seu poder Provavelmente Meu, esse meme Tá morto Isso me deixa triste Bom, quer saber Pra falar a verdade É Elden Ring Então Tecnicamente Não poderia Morrer Considerando Que o negócio Inteiro Do jogo O conceito Da morte Quebrou O que Provavelmente Significaria Que o lugar Inteiro Estaria Habitado De memes Mortos Que Oh, eu tô A gente não precisa Zoar mais ainda Com A situação Inteira Das terras Intermédias Mas Tudo bem Nós Encontramos O dedo Enrugado Do maculado Eu Não Utilizar Ok Eu pensei Que isso fosse Tipo Automaticamente Pra cá Mas não Isso é só Pra escrever Mensagens Estamos Jogando Offline Não que eu Realmente Tenha Uma opção De jogar Online Mas Tudo bem Tanto faz Isso aqui É só Uh Efeitos Sonoros Altos Novamente Regular Esse tipo De coisa É Um pouquinho Complicado Mas é Eu não me lembro Mais De onde Tudo está Uma coisa Que É um problema Que muita gente Já reclama Em Elder Ring É que Simplesmente Não é tão Interessante Você Rejogar ele Porque você Já sabe Onde tudo Está Então Basicamente Você pode Ir direto E etc Isso aqui É um jogo De mundo Aberto E como um jogo De mundo Aberto Isso significa Que você Perde O senso De descoberta E etc Mas Uh Yeah Eu Já Foi uns Dois anos Atrás Que o jogo Se lançou Eu só Joguei Uma vez E Dez Porcento Portanto Eu já Basicamente Esqueci tudo Eu não posso Simplesmente Ficar indo Pim Pong Pim Pong De um lado Para o outro Coletando Upgrades Terminando o jogo Numa Pequena Quantidade De tempo Como Seria De costume Então Yeah Eu vou Simplesmente Jogar Aqui Com mais Tranquilidade Mas é De fato Primeiro Jogo Eu ia dizer Primeiro jogo Da série Sol Se você pode Pular Não Segro Segro É extremamente Baseado No conceito De pular Então Não é Nem verdade E agora Começando O jogo Você chega Aqui Nesse Território Etc Tem uma Barreira De fumaça Ali Oh Nós temos Imediatamente Um inimigo Que vai te derrotar Minha nossa É quase como se Isso aqui fosse Um jogo Da From Software E Eu acho que Dá pra você Conseguir Derrotar Esse chefe Mas Isso Naturalmente Exige Bastante Esforço Como você Podia perceber Uh Eu não tinha nem Reparado nisso Mas eu tô Pesadão Olha o propósito Deixa eu Oh Só o grito Me causou dano Eu não tinha nem Realmente Reparado nisso Mas Yeah É o É o que está acontecendo Então A gente é jogado Na água E da água A gente aparece Na primeira Área do jogo E agora a gente Tá tipo Realmente no mundo Aberto Mas a gente tem que Passar por um breve Tutorial Um breve Tutorial que Naturalmente Eu irei ignorar Porque eu já Sei Jogar o jogo Perfeitamente Aqui E Pois é A propósito Esse jogo Sendo Open World É um que É extremamente Exigente Nos recursos Dos computadores E isso É algo Certamente E nós somos Farejados Ok Por alguns instantes Eu tinha esquecido Que Esse aqui Era o Torrent Eu pensei que Fosse um dos Burrinhos Do Dos Vendedores Aqui Mas Tanto faz Tanto faz Oh A propósito Uma coisa Que eu devo Já Mencionar É que Eu tô Com Um guia De quests Aberto No meu Segundo Monitor Porque Isso É extremamente Importante Por um dos Seus Naturalmente Você Quer dizer Milhões De jogadores Considerando Que isso aqui É o Jogo De maior Sucesso Mas Tudo Tudo bem Eu tinha esquecido Como Tinha Cenas Longas Aqui Nesse jogo Eu não Posso Chamar Isso Aqui De Cenas Longas Considerando O tipo De Cenas Longas Que a Gente Tem Na Maior Parte Dos Videogames Especialmente Considerando Que você Pode Simplesmente Pular E Etc E Não Tem Nada Super Importante Acontecendo De uma Maneiro De outra Mas É Uma Coisa Eu tenho A dizer Ei Olha A gente Tem Os Nossos Estos Aqui De Dois Tipos Estilo Dark Souls 3 E Elden Ring É o jogo Que mais Tem Enredo Aqui No geral Eu Realmente Deveria Estar Super Pesado Carga Pesada Carga Média Deixa Eu Simplesmente Poder Rolar De vez Em Quando Recuperar Minha Energia Isso É O Tipo De Coisa Que É Importante A Proposta A Gruta Da Sabedoria Está Embaixo Que É O Tutorial E A Gente Pode Completamente Ignorar Aquilo Só Que Eu Não Irei Eu Não Irei Ou Isso Foi Imediatamente Um Salto Ruim Eu Não Irei Ignorar Isso Aqui Porque A Gente Ok Locais Da Graça São As Fogueiras Desse Jogo Onde Você Descansa E Recupera Tudo Todo Mundo Consegue Entender Isso Exatamente Mas É Tem Inimigos Que E Etc O Que É Importante E Uma Coisa Importante Eu Tenho Parar De Repetir As Minhas Palavras Uma Coisa Que Você Tem Que Ficar Deixar Em Mente Aqui É Que Toda Vez Que Você Acaba Com Um Inimigo E Acaba Tendo Um Efeito Que Acontece Basicamente Significa Que O Inimigo Deixou Um Item Aí Você Já Pode Ficar Preparado Para Coletar Aquilo Que É Certamente Algo Bom A propósito E Aí Vai Atacar Ou Não Sim Propósito Facada Nas Costas Funciona Exatamente Da Mesma Maneira Que Em Dark Souls 1 E 3 Então Simples Continua Sendo Uma Estratégia Válida Definitivamente Muito Mais Amigos Do Princípio Que São Bem Lentos E Etc Qual Propósito Por que Eu Tava Tentando Pausar Aqui Como Se Eu Não Estivesse Jogando Um Souls Like Boa Pergunta Peraí Deixa Vamos Ver Os Stats Aqui Desse Escudo Aumento Da Defesa 49 E 100% De Bloqueio Físico É Lembre-se Eu Vou Tentar Ainda Manter Peso E A Capacidade Ok Vou Me Manter Pesado E Eu Vou Me Manter Com Escudo E Vou Utilizar Força Mas No Momento Carga Pesada Ainda Não É A Melhor Coisa Do Mundo Mas Propósito Algo Que Deve Ser Mencionado Pular É Overpower Simplesmente Lembre-se Desse Fato Eu Sei Que Você Quer Rolar Mas Pular É Overpower Lembre-se 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 Olha Vale a pena Repetir Isso Aqui Uns Dez Milhão De Vezes Porque Você Vai Se Esquecer Desse Fato E Isso Vai Ser Realmente Importante Oh Yeah Você Tem Uma Mecânica De Se Agachar Para Não Ser Percebido O Que Certamente É Algo Que Favorece Você Pegar Inimigos De Surpresa Mas Teve Umas Alterações Significativas Aqui No Gameplay Porque Tipo Os Combos Agora Tipo Eles Terminam Se Você Continuar O Que Vai Causando Mais Dano No Último Ataque Do Combo No Resto Isso Aqui É Tipo É Simples Seus Ataques E Etc A gente Tá Começando Com Uma Espada Espada Longa Yeah Ok Isso A espada Longa Realmente Simples De Se Utilizar E Ou Sim Tem A mecânica De Das Cinzas De Guerra Eu Acho Que É Traduzido Dessa Maneira Também Aqui Oh Não Pera Eu Preciso Também Oh Consegui Uma Alabarda Que Eu Não Irei Utilizar Porque Eu Acho Que Isso É Tipo Objetivamente Ruim Mas Se É Ok A Habilidade Quando Você Está Utilizando Com as Duas Mãos É Que Você Pode Fazer Esse Ataque Ou Você Pode Fazer Esse Ataque E São Ataques Melhores Não Pra Falar Verdade Isso Já Existia Desde Dark Souls 3 Não É Verdade Enfim Tanto Faz Isso Aqui Era O Tutorial De Ataque Crítico Eu Completamente Acabei Ignorando Ele Mas Tudo Bem E Naturalmente Também Tem Esse Negócio De Quebrar Postura Que Basicamente Se Você Atacar Bastante Olha Você Pode Atacar No ar Nesse Jogo Incrivelmente Importante Pra Você Quebrar Postura Dos Inimigos De Uma Maneira Que Chega A Ser Realmente Absurda Ah Soldado Godric Será Que Oh Não Desse Jeito Suficiente Demorando Dez Horas Pra Atacar Peraí Eu Quero Te Aparar Pelo Menos Uma Vez O Problema É Que Ele É Realmente Lento Isso Aqui É Tipo Mesma Situação Que Tentar Parar Os Inimigos Principiantes De Dark Souls Oh Ok Deixe Pra Lá Propósito Mecânica Nova Você Pode Contra Atacar Quando Você Bloqueia Um Ataque Inimigo E Isso Causa Dano Extra Causa Dano De Postura Extra Causa Muitas Coisas Realmente Boas E Eu Simplesmente Nunca Realmente Utilizei Isso De Uma Manera Eficaz Nesse Jogo Aster Aster Asterisk No Final Então Por isso Que Eu Estou Fazendo Exatamente Isso Agora Não Sei Se Tipo Utilizar Armas Super Pesadas E Etc Vão Ser Boas Eu Sinto Um Monte Aqui Sobre Como Esse Jogo Funciona Isso É Definitivamente Algo Notável A propósito Oh Não Eu Completamente Esqueci De Pegar Um Item Peraí Eu Acho Que Eu Peguei Uma Labada Como Item Isso Oh Não Foi Uma Memória Da Graça Eu Acho Isso Isso Foi Estúpido Isso Foi Realmente Estúpido Eu Podia Começar Com Uma Chave De Pedra O Que Era Realmente Bom E Legal E Ok Não Não Eu Absolutamente Não Estou Interessado Em Multiplayer Aqui De Maneira Alguma De Qualquer Modo Eu Não Iria Mas Enfim Vamos Começar Com O Jogo Eu Realmente Não Sei Também O Quanto Do Jogo Eu Realmente Vou Fazer Nesse Let's Play E Ah Definitivamente Ah Estão Faz E Agora Nós Temos O Obrigatório Momento Open World No Qual Você Consegue Ver Tudo E Certo A proposta Temos O Mapa Mapa Que Certamente É Algo Extremamente Ausente Em todos Jogos Da Série Souls Mais Aqui Extremamente Necessário Série Oh Oh Yes Tarn Tarn To The Lands Between For The Elden Of course You Have Unfortunately Without Guidance Without Okay Peraí Eu acho Que É Melhor Eu Aumentar O Volume Aqui Porque Todo Mundo Tá Falando Baixo E Aumentar A Voz Até Dez Isso Parece Algo Razoável De Se Fazer É Sem dozela De fato Grande Meme Mas É Basicamente O que O Vare Diz Pra Você Aqui É Que Você Deve Seguir O Guia Aqui Basicamente Tá Vendo Eu ia dizer Ei Tá vendo A linha Aqui Que Mostra Pra onde Você Deve É Deve É É Pra Lá Que Você Pode Chegar Tipo Viu Tem Uma Linha Aqui Tem Uma Linha Isso Aqui É Basicamente Tutorial A Propósito O Jogo Mostra Agora Onde Tem NPCs O Que É Algo Extremamente Importante Enfim Ok Eu Acho Que Isso Serve Para Alguma Coisa Mas Só Para Multi Pera Eu Tava Com Alabarda Equipada Por Que Eu Fiz Isso Boa Pergunta Não É A Toa Que Eu Tava Pesado Ah Ok Aquilo Não Foi Inteligente A Propósito Tem Sempre Frutinhas E Quinquilharinhas Que Você Pode Coletar Pelo Caminho Porque Esse Jogo Tem Um Sistema De Crafting Porque É Claro Que Tem E Eu Não Me Lembro Eu Tenho Prática Suficiente Para Derrotar Esse Chefe Quer Saber Talvez Talvez Eu Tenha Eu Só Tenho Que Tipo Me Concentrar Um Pouquinho Mais Aqui Eu Estou Começando Mal Estremamente Mal E Bloquear Eu Não Me Lembro Se Bloquear Funciona Muito Tipo O Problema É Que Agora Que Eu Sei Que Pular É Overpower Eu Vou Tentar Pular Muito Dos Ataques Que Realmente Não Precisam Ser Pulados Mas Enfim Quando Você Morre Você Perde Suas Runas Você Pode Recuperar Exatamente Onde Você Acredita Que Deveria Etc Etc Todo Mundo Consegue Entender Ok Tentativa Número 2 Dessa Vez Eu Vou Tentar Utilizar O Escudo Ok O Escudo Parece Bem Razoável Razoável O suficiente Talvez Para Derrotar Esse Mala Ok E Eu Perco Bastante Energia Mas Está valendo Especialmente Considerando Qual é Especialmente Considerando E é Isso Erra Completamente Atinge O Bode Atrás De Você Realmente Oh Isso Não Podia Ser Bloqueado Vocês Viram Ele Dando Tilt Ali Bom Trabalho Bom Trabalho Meu Dá Para Você Simplesmente Andar De um Lado Do outro Para Dizer Algumas Coisas Que ele Faz Né É Deixa Eu Deixa De Derrotar Aqui Certamente Algo Bom De Se Fazer Só Tipo Pensar Um Pouquinha Oh Yeah Aquilo Não Foi Inteligente Melhor Saltar E Atacar Do Que Carregar O Seu Ataque Agora Perceba Como Os Combos Dele Estão Começando A Ficar Um Pouquinho Mais Exagerados Quer saber Eu tenho Que parar Com Os Ataques Pesados E Começar A Atacar Um Pouquinho Mais Leve Yeah Se você Fica Perto Dele Ele Simplesmente Erra Um Monte Ele Erra Um Monte Oh Pera Onde Droga Era Para Eu Ter Atingido O Cavalo Tanto Faz O Importante É Que Tá Servindo Ok É Simplesmente Circular Isso Aqui É Extremamente Um Chefe Dark Souls Isso Isso Chefe Dark Danado O Que Não É Algo Extremamente Comum Em Elden Ring O Qual Tipo Você Pode Simplesmente Ficar Com Calma Andar Em Círculos E Basicamente Wow Eu Estou Surpreso Que Aquilo Atingiu Mas Tudo Tudo Bem Ok Eu poderia ter saltado Ali Mas Eu não Poderia ter Retaliado De qualquer Maneira Esse escudo Aqui É Meio Incrível Mesmo Para Quantidade Baixa De Stats Que Eu Tenho Aqui Eu Estou Fazendo Funcionar Realmente Bem Ok Wow Ok Eu acho Que Dá Para Saltar Ali Ok Quer saber Fique Perto Lembre-se Fique Perto Caso Contrário Ele Vai Fazer Aquele Tipo De Palhaçada Ali Wow Três Ataques Ali Ousado Sem Duvida Alguma Mas Tá valendo Ok Quando ele Salta Ali Ele Dá Aquela Pancada Com o escudo No chão Eu acho Que eu tenho Que saltar Ali Também O que Novamente Algo Potencialmente Ousado De se Fazer E Considerando O tempo Que eu estou Gastando Nisso Aqui Tipo Não é Hora De usar De Oh Eu saltei E deu Certo Ok Continue Errando Continue Errando E eu Utilize Eu disse Para você Continuar Errando Eu não Estava Segurando O meu escudo E Quer saber Eu Errei Daquela Vez Ou Será que Foi o meu Ângulo Eu não sei Ok Muita calma Nessa hora Ele está Começando a ficar Muito mais Agressivo Aqui De uma Maneira Muito Preocupante Não Utilize Ataque Pesado Jumento Oh Droga Ali Pular Foi Falta De sabedoria Mas Ok Dois Ataques Droga Eu deveria Ter pulado Passou Perto Uou Aquilo Tô surpreso Que ele conseguiu Me atacar Com aquilo Mas Ok Salta E adeus Yeah Primeira vez Que eu consigo Derrotar Derrotar Esse inimigo Logo No princípio Do jogo Mas a gente Consegue Uma Alabarda Dourada Que eu não Sei Se chega A ser útil Ou não Mas Definitivamente É uma coisa Que a gente Tem E Definitivamente Exige Muitos Stats E Utiliza Fé E etc Que Eu acredito Que eu não Vou utilizar Aqui Dessa vez Simplesmente Porque foi O meu Start Principal Aqui A propósito Eu vou te dizer Foi frustrante A primeira vez Que eu joguei Elden Ring Porque eu Deixei Basicamente Fui com tudo Em dano De Em dano Sagrado Em Elden Ring Foi o que eu Tentei utilizar Não foi Inteligente Não foi Sábio Foi Tremenda Burrice Mas Tudo bem Enfim Nós chegamos Aqui na Igreja De Ele E Você pode Fortalecer Armas Aqui Peraí Mas eu quero Ah Uma pedra De forja Será que eu Deveria Já Fortalecer Armas Aqui Não acho Que eu vou Eu vou esperar Para conseguir Coisas melhores Não Não vou Tipo Calma aí Isso aqui é só Uma pedra Básica Aqui Deixa eu Simplesmente Melhor Oh Preciso de duas Então Deixa pra lá Vamos falar Aqui com Eu esqueci Completamente O seu nome Então Tudo bem Eu vou Comprar Alguma Coisa Ok Cala O Vendedor Posso Falar Contigo Ok Vamos Falar Contigo Isso é Importante Sim Loucura De Fato Ok Ok Recomendação Tinha esquecido Completamente O que era Isso Ah Literalmente Uma recomendação Do que comprar Ok Isso aqui É basicamente Uma mensagem De desenvolvedor Dizendo Ei Sistema De crafting Ele é Importante E faz Todo Sentido Ok Beleza Eu não sei se Dá pra conseguir Mais recomendações Mas tanto faz Vejamos Nós temos Um telescópio Remédio Deu Enfocador Enrolado Nós Podemos Comprar Potos Achados Livros De receita E Peraí Primeiro Eu deveria Peraí Esse escudo Não é muito bom Então vamos Deixar ele de lado Tem uma Armadura Aqui Que eu poderia Comprar Mas eu sinto Que isso Não é Uma coisa Do mundo Vamos Comprar Esses bilhetes Bilhetes São importantes Peraí Cadê o kit Oh O kit Está aqui Yeah Olha só Dá pra eu Simplesmente Sair comprando Tudo Porque eu Dei uma Surra Naquele Chefe Então E é ok Basicamente Gastei Tudo Que eu Poderia Gastar Então Perfeito Enfim A partir Da DLC Ok A partir A partir Da DLC Você pode Ver as coisas Na ordem Que você Obteve O que Definitivamente É algo legal Frasco Delixir Magnífico Ok Na terceira Igreja De Marca Oh Pode apostar Que eu Sei muito Bem o que Fazer Na terceira Igreja De Marca Vamos Deixar Isso Para Sua Seu Momento Correto Especialmente Considerando Que Eu Não sei Se isso Vai Potencialmente Ferrar Algum tipo De quest Ou não Mas Enfim Alguém Espreita Entre as ruínas Do ponto De paragem Pelas estradas De Ingrave A que Isso Tá se Referindo Sinceramente Não sei Flechas Carne Seca Ou Carne Seca Potencialmente Bom E temos Potes De água Venta E é Isso Potes São algo Que eu Não Realmente Utilizei Quando eu Joguei Esse jogo Originalmente Mas Eu sei Que eles São Poderosos Então Basicamente Vou Tentar Investigar Umas Maneiras De Utilizar Itens E ser Mais Isso Absolutamente Seria Algo Mais Interessante Enfim Vamos Acender Aquela Estátua Vamos Acender Aquela Estátua Uma Frase Não Exatamente Muito Ortodoxa De se Dizer Porque Estátuas Não Exatamente Acendem O máximo Que elas Têm São Luzes Colocadas Em volta Mas Tipo Não São Parte Da Estátua Mas Enfim Eu estou Sendo Estúpido Guia e Guardião Para aqueles Retornando As raízes E Olha só Ele está Apontando Para uma Direção Realmente Uma Tremenda Numa Direção Ó Meu Pulo Eu pulei Só que O jogo Completamente Cancelou Meu pulo De uma Maneira Frustrante Ah Yeah Deixa Deixa eu Seguir a Estrada Aqui Seguir a Estrada Nesse Comecinho De Elden Ring É Absolutamente Algo Necessário A propósito Você pode Caçar Animais Aqui Para Obter Coisas É um Jogo Open World A propósito Meu Eu me Lembrava De tipo Saltar Oh Destruir Essas Caveiras Assim Você pode Conseguir Runas Douradas Que Só te Dão Um Grande Total De Uma Pequena Quantidade De runas 400 Runas Eu acho Que tipo 200 Honestamente Eu pensei Que fosse 50 Somente Então A gente Tá indo Bem A gente Tá indo Muito Bem Comparado Ao de Costume Eu vou Chegar Aqui Por De trás Espero Que você Não Se incomode Com Backstab Não Importa Se ele Se incomodar Se ou Não Com Backstab Mas Tanto Faz Quer Saber Eu Acho Que Eu Estou Basicamente Esperando Que Todo Santo Inimigo Que Eu Encontro Deixe Algum Item E o Motivo Disso É Que Eu Basicamente Estava Jogando Com Arcane Realmente Alto O Que Não É Algo Que Eu Estou Fazendo Aqui O Que É Frustrante Ah Meu Depois De Jogar DLC É Tão Tão Diferente Você Atacar Um Inimigo E Eles Tipo Reagirem Quando Quando Atacados Ou Estou Caçando Javalis Ok O Javali Absolutamente Não É O Ponto De Interesse Aqui Mas Vocês Estão Escutando Os Efeitos Sonoros Isso É O Que Eu Deveria Peraí Você Não É Muito Importante Na Verdade Eu Não Tenho Certeza Não Pousi Desaparecer Aqui Escarvelhos De Lágrimas Isso Só Reabastece Frascos Tem Alguns Escarvelhos Que Te Dão Itens E Eles São Importantes De Você Obter Eles São Realmente Importantes E Legais Etc Isso É Uma Tremenda Duma A Parada Estilo Dark Souls Ocorrendo Aqui Pensei Que Aquilo Fosse Um Item Que Tivesse Dropado Na Era Só Uma Frutinha Tem Mais Uma Pessoa Aqui Não Então Em Essa A gente Nem Reaja Ainda Bem Que Você Não Precisa Desagachar Isso É Algo Certamente Cucre Acredito Que É Útil De Certas Maneiras Aqui Para Chefes Porque Basicamente Se Você Ficar Jogando Cucres Ou Eu Acho Que Qualquer Item Entre Ataques Basicamente Você Fica Resetando A Barra De Postura De Chefes Impedindo Que Eles Se Recuperem Muito De 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 O Que É Also Bom Certamente Oh Propósito Tá Vendo Isso Aqui Basicamente Isso Aqui Quando Você Ainda Não Tem O Mapa Indica onde você obtém o mapa, então, yeah, vamos obter aquilo, isso é extremamente importante de fato. Mas muito mais importante do que isso é essa graça neste lugar, porque se a gente sentar aqui, uma cutscene acontece. Porque nessa cutscene, se teleporta para cá, você. Eu acho que todo mundo imediatamente reconheceu quem fez a voz da Melina, especialmente quem gosta de Dark Souls 2. O que definitivamente sou eu aqui, mas tanto faz. Um acordo de me dar níveis, se eu te der runas, é perfeito. Propósito, tem muitos dedos nesse jogo. Isso é muito, muito mais engraçado. A palavra Maidenless é incrível. Mas, yeah, yeah, níveis, níveis são bons. Não há dúvida alguma sobre isso. Térvore. Térvore é um nome tão hilário. Ok, aceitar, é claro. Se eu recusar, eu acho que... Honestamente, eu não me lembro exatamente como isso funciona, mas... Anel. Ok, apito de corcel espectral. Sim. Porque nesse jogo, você pode cavalgar, naturalmente. Basicamente, o torrent é uma mecânica que permite que você ignore a maior parte do jogo se você... Não souber o que... Se você souber o que está fazendo. Ok. Sim, sim, sim. Deixa... Oh, eu não posso conseguir níveis porque o meu nível já está relativamente alto. Por início, mas... Ah, tudo bem. Enfim, muito obrigado. Eu, imediatamente, vou colocar isso aqui como um atalho. Aqui. Peraí, cadê? Aqui. Apertando para cima, nós chamamos o torrent. O torrent é meio que incrível porque ele pode dar um salto duplo. Ele também pode fazer coisas como, por exemplo, tornar possível jogar esse jogo. Mas também existe a possibilidade da gente utilizá-lo para devolvê-lo. No caso, eu devolvi mais de 190 vezes, o que é bem razoável. Mas é ok. Agora o jogo se abre. Realmente, a gente pode fazer coisas. Mas, primeiro... Ahn... Quer saber? Deixa eu me teleportar aqui. Especificamente para onde o... Kale está. Porque isso é importante. Algo que muitas pessoas ignoram a princípio. Olha, as missões aqui de NPCs são um caso sério. Não, não é. O seu nome é Rani. Todo mundo já sabe. Isso só deixa todo mundo confuso a princípio. Sim, você pode mentir aqui a propósito que só é engraçado, mas... Mas, é, vamos... Vamos em frente. Ok, a gente tem o Sino Chamador de Espírito e Cinzas de Lobo Solitário. Uma mecânica controversa. Vamos simplesmente dizer isso. Eu... Eu não gosto dela. Eu acho que a maneira de você, tipo, ter pokémons que você pode usar contra chefes... Essencialmente, acaba sendo algo que faz os chefes terem problemas de design que deixam eles mais difíceis do que deveriam ser. O que diminui a variedade de builds que você poderia ter. Mas, isso é uma história para mais tarde. Eu sinto que as coisas só realmente ficaram mais equilibradas para Summons... A partir da... A partir da DLC e os chefes mais difíceis... Eu só sei que eu não me incomodei muito com essa mecânica na DLC. Eu vou só dizer isso. Se bem que, para falar a verdade, eu estava jogando feito um... Completo idiota. E eu não tinha... Não me lembrava mais como jogar normalmente. Então... Não, nessa mente, quantas pessoas já tinham esquecido de como jogar normalmente? Quer saber? Tanto faz. Pouco importa. Vamos... Acabar com este acampamento de inimigos aqui. Porque isso é algo importante se fazer. Ok. Eu preciso... Que vocês vejam isso aqui. Isso aqui é um baú que você pode abrir. Nessas carroças. Olha só. Espada grande do Lorde. Vocês viram? E é isso! Isso é algo que eu demorei muitas horas para saber que existia. Ah, eu não posso pegar isso porque isso exige mais força. Então, eu vou colocar mais um nível de força ali assim que a oportunidade aparecer. Mas, enfim, enquanto isso, eu vou simplesmente fazer uma limpeza geral por aqui. Meus escudos são bons nesse jogo. Escutos são realmente bons nesse jogo. Bom, para falar a verdade, são simplesmente os soldados básicos de Godric aqui no início. Então, eu não posso realmente ficar fazendo essa afirmação muito. Fragmento de ruína. O que isso faz mesmo? Produzir itens ou arremessar inimigos. Utilizar para arremessar inimigos pode ser útil em alguns momentos situacionais. Mas, eu acho que não vale muito a pena eu me preocupar com isso aqui. Neste exato instante. Propósito, aqueles morcegos ali são realmente irritantes. Pô, pera um momento. Que é uma mensagem de desenvolvedor. E, ok. Não, sai para lá. Morcegos, eu vou simplesmente ignorá-los. Muito obrigado. Espero que não se incomodem. Ok, eu queria ignorá-los, mas eles certamente não me ignoraram. Dá para você bloquear eles utilizando seu escudo? Sinceramente, eu não me lembro se isso é algo razoável de se fazer ou não, mas... Tanto faz. Vamos continuar coletando coisas aqui. Isso, algo bom. Oh, ok. Eu já ia, tipo, passar direto para o mapa, mas... Vamos acabar com quem estiver por aqui primeiro. Oh, não, 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 não. Não ouse. Oh, oh. Ele ousou. Ele absolutamente ousou. Quer saber? Ele ousou tanto que eu vou ousar chamar o torrent e cair fora daqui. Uau! Eles estão seguindo atrás. Eles estão animados. Definitivamente. Olha só a quantidade de inimigos ali. Quantidade de inimigos realmente alta nesse jogo, a propósito. Ah, yeah. Deixa eu só tentar despistar todo mundo e ver se tem mais algum baú aqui. Eu não sei. Oh, 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 oh. Tem um baú aqui. Tem um baú aqui, sim. E tem um mangual aqui. Oh, espera um instante. Exige destreza, mas causa cúmulo de hemorragia. Hemorragia é tão poderoso nesse jogo que chega a ser absurdo. Já foi algo vítima de diversos patches de nerf, a propósito. O que é bom se ter em mente. Enquanto isso, todo mundo está, tipo, resetando ali a seu devido lugar. Enquanto isso, a gente dá um jeito nesses lobos que estão por aqui. Uou! Oh! Ah! Controle! Uou! Eu acho que isso aqui foi, tipo, um negócio de... Meu, eu acho que... Tem problemas com USB na conexão aqui. Quer saber? Eu provavelmente não deveria estar utilizando o hub do... Monitor para conectar meu controle. E é isso! Isso parece algo... Que eu deveria... Ah, quer saber? Então faz. Quantos inimigos aqui tem... O que eu estou fazendo? Sendo burro. Sendo burro e sendo atingido como consequência de minha burrice. Uou! Eu estou sendo visto. Ok. Deixa eu... Acabar contigo primeiro. Oh, não! Estou cercado. Torrente. Ok. Beleza. Deixa eu simplesmente acabar contigo. Acaba com todo mundo. Um por um. Aí depois eu vou acabar com o grandalhão ali. Eu não tenho exata confiança para saber se... Uou! Olha só para aquilo. Simplesmente acabando com a minha energia. Ahn... É você. É você mesmo? É tu mesmo? Ahn... Talvez não seja. Por que eu tentei a parar? Por que eu tentei a parar? Eu não sei por que eu tentei a parar. Ok. Por que eu tentei a parar? Oh, meu Deus! Uf! Ok. Aquilo não é um ataque bom de se tentar parar. De fato. Pera aí. Sabe o que eu vou fazer aqui? Na verdade. Eu vou... Isso está um problema. Aqueles morcegos... Tipo, bem que eles podiam... Tentar atacar o cara ali... Ahahahah! Grande sucesso! Ok. Agora que ele está para lá... Cadê o outro camarada aqui? Ahá! Pimba! Catapimba! Era isso que eu queria. Era isso que eu precisava. E agora eu acho que eu posso... Oh, aquele morcego morreu, eu acho. Não. Alguém morreu ali. Não sei quem. Ok. Simplesmente errou. Ou poderia ter contra-atacado ali. Quer saber? Tanto faz. Ok. Deixa eu simplesmente... Dar a volta. Para falar a verdade, dar a volta é uma ferramenta realmente boa contra esses caras. Ai. Exceto quando ele ataca com escudo. Peraí. Deixa eu simplesmente... Ok. Não, não, não. Ah! Perfeitamente na reação. Ok. Isso aqui vai ser uma recompensa boa, não é verdade? Ok. Ele tenta me atacar. Felizmente, isso é algo... Ah, tranquilo. Escudo grande dourado. Oh, escudo grande dourado. Espera aí um grande momento. Escudos gran... Força 36. Aumento de defesa realmente bom. E é a carga pesada. Eu sei, mas... Parece bom. Ok. O que a gente tem aqui? Tipo, geralmente em acampamentos de inimigos tem um lugar que você pode investigar aqui que tem alguma coisa. Geralmente um chefe, sei lá o que. E aqui nós encontramos... Com a faca de emulação, você pode usar cinzas de guerra. E adicionar afinidades, etc. Visão tempestuoso e faca... Oh! Aqui é onde você obtém a faca de emulação. Quer saber? Excelente. Eu acho que não é uma cinza boa para nada especificamente que a gente tem aqui, mas... Tudo bem. Talvez eu... Olha, quer saber? Uma coisa que eu nunca realmente fiz foi realmente experimentar muitas cinzas de guerra diferentes. Eu sei que elas são bem poderosas, mas no geral eu... Eu não sei as melhores de se usar. Tipo, os sistemas são realmente obtusos. Quer saber? Eu vou aumentar a força aqui a princípio. Realmente não é a coisa inteligente de se fazer. Mas eu quero utilizar essa espada grande. Porque ela... Olha lá! Aumenta de força mais com destreza do que com força. O que é diferente. Isso deixa a gente com carga pesada, mas aumenta a quantidade de dano que a gente faz. E tem mais dano crítico também. Hã! E é claro, tem mais alcance. E... É claro, gasta mais energia quando você ataca. E... Pera aí. Esmagamento, corte para cima. Ou sim! Tem uma cinza de guerra de qualidade aqui que vocês podem usar. Isso pode quebrar a guarda de inimigos de uma maneira realmente boa. Enfim, qual era o meu objetivo aqui no momento? Pera aí, eu não peguei o mapa. Como é que... Como é que eu ignorei completamente o mapa ali? Tá aí uma bela de uma pergunta. Eu simplesmente... Tava lutando contra todo mundo ali. Me distraí. Mas nós conseguimos o mapa de Lingrave Oeste. O que... Já vai ser uma tremenda de uma ajuda aqui. Hã... Deixa eu dar uma olhada aqui para o guia. Ok. O jogo quer que a gente faça... Eu não me lembro. Eu não tenho ideia do que o jogo quer que eu faça. Onde é o lugar correto, mas... Ok. Eu acho que é... Mais ou menos por aqui. Ok. Vamos... Eu não sei se eu vou diretamente. Passar por ali. Ir para a colina da tempestade. Se eu vou para outro canto. Quer saber? Vamos fazer o primeiro mausoléu. Vamos fazer o primeiro mausoléu. Hã... Aquelas estátuas... Quais eu tinha mencionado. Elas demonstram... A direção de mausoléus. E etc. Isso é algo bom de se saber. Então vamos fazer o primeiro. Deve ser... Hã... Bem curto e tranquilo. E etc. Eu acho que... Eu fiz pelo... Pera aí. Primeiro... Ataque. Contra-ataque. Isso já faz... Quer saber? Eu não preciso aumentar a quantidade de dano que eu estou fazendo aqui. Então não sei porque eu estou... Tão animado com o dano que eu estou causando aqui. Mas tudo bem. Hã... Deixa eu ver. Aqui nesse lago tem algo que interessa. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo acabar com esses inimigos aqui. Hã... Eles te envenenam a propósito. Eu acho que é veneno. O que eu ganho derrotando eles mesmo? Eu sinceramente não me lembro. E aí você não consegue nem uma quantidade grande de runas nem nada. Pera aí. Ok. Oho! Isso foi uma quantidade de dano bem maior do que eu estava fazendo antes. Mas... Tudo bem. Vamos... Vamos exatamente para onde eu disse que eu iria. Vamos seguir por aqui e pronto. Mas... Yeah. Uma coisa que existe aqui em Elden Ring é uma certa falta de densidade no jogo. Como você pode observar, tipo, o jogo é imenso e os pontos de interesse não são exatamente 100% do tempo interessantes ou recompensadores. E basicamente é um jogo que pode te cansar bastante se você deixar. Portanto, a lição que eu tenho a dizer é não deixe o jogo te cansar. Mas nós chegamos nas catacumbas intempéries. E tem uma quantidade imensa de catacumbas nesse jogo. Honestamente, as catacumbas são exatamente o tipo de coisa que te cansa tremendamente aqui nesse jogo. Ok. Uma morte boa e retornar para a Tervor. E muito obrigado pelo lore. Sempre tem inimigos aqui aparecendo. De repente... Ok, isso é exatamente o que eu estava tentando evitar e eu fracassar incompletamente. Meu, como é que eu acabei sobrevivendo àquilo? Boa pergunta. Oh, deixa eu ver se tem algo menos pesado. Ah, isso aqui é... Oh, exatamente o mesmo peso. Resistências um pouco diferentes. Deixa eu ver. Se eu remover isso aqui... Carga média, ok. Tire as luvas. Isso já dá uma ajuda para a gente recuperar energia um pouco melhor aqui. Ok, deixa eu bloquear. Bloquear. Ainda faz eu sofrer murrogia aqui. Mas tudo bem. Ok, eu tenho que realmente entrar no ritmo de bloquear e contra-atacar. Coisa que eu não exatamente estava fazendo, mas tudo bem. É um bom ritmo. É um ritmo que eu seguirei, sem dúvida alguma. Eu tinha esquecido como a sua quantidade de vida base aqui era tão pequena. Oh! Ok, por alguns instantes eu pensei que isso fosse a menor catacumba do mundo, mas não. Você tem que encontrar uma alavanca. Eu tinha esquecido. Isso é uma coisa que existe bastante aqui nessas catacumbas. Paredes ilusórias. Paredes ilusórias que são grandes de um problema. Oh, ei, você aqui. Dá pra você descer não? Hein? Escorrega. Desça. Ah, deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Melhor que ele não incomode aqui. Seria sacanagem se... Seria sacanagem se logo na primeira catacumba tivesse paredes ilusórias. O Ary sobreviveu? Como? Tivesse paredes ilusórias, mas acredito que não tem. Honestamente, eu acho que é uma boa ideia eu simplesmente procurar um guia de paredes ilusórias. Se bem que eu acho que a quantidade é bem grande e... Ah! Ah! Melhor não me preocupar muito com isso. A propósito, muitas armadilhas, muitos obstáculos, muitos te peguei. Não, pra falar a verdade... Oh! Muitos te peguei como eu havia... Mas, hein? Hã? Eu errei de uma maneira tremenda ali, mas... De boa. Ok, vamos, 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 vamos. Em frente. Hã? Não é exatamente a corrida mais confortável, mas serve. A propósito, isso absolutamente te frita de uma maneira violenta, se você não tiver cuidado. Mas, é, você pode simplesmente atacar isso aqui pra fazer agachar, mas se você saltar em cima, você acaba ativando acidentalmente isso aqui. Da mesma maneira que você pode destruir caveira simplesmente pulando, portanto... Tenha isso em mente, tenha isso em mente e não fique frito. Ah, meu, isso passa tão perto. Mas, agora, tudo bem. Ah, vou ser atacado de repente, com certeza. Oh, tem dois desses. Pera aí, eu acho que eu vou equipar os Kukri. E, ah, por que eu não tenho Kukri equipados? É uma boa pergunta. E você? Vem cá. Vem cá. E maravilha. Um problema a menos. Ah, deixa eu ver. Não tem nada lá em cima. Não, posso simplesmente desligar isso aqui. Eu tava meio que pensando em utilizar... Oh, tem mais um ali. Ah, já tô entendendo. Você é um inimigo também. Agressividade alta neste lugar. Ah, e tem mais outro. Quantos inimigos tem aqui? Muito mais do que o necessário. Meu, eles ainda continuam ali, ainda tentando me pegar de surpresa. Ok, não vou deixar. Não vou deixar. Deixa eu fazer isso aqui com muita calma. Ter jogado a DLC me deixou paranoico. De uma maneira justificada. Que provavelmente vai fazer eu jogar muito, muito melhor do que o de costume. Então, quer saber? Tá ótimo. Ah, vamos... Seguir aqui. Ah, só tem uma tocha acesa. Isso poderia significar alguma coisa. Se significasse alguma coisa. Ok, tem um cara ali. Tem um cara aqui. Eu vou simplesmente... Oh, oh! Ele não foi quem ativou. Dava pra saber pelos sons que eu tinha escutado ali. Mas tudo bem, deu certo. Deu certo no fim das contas. Na propósito, essas flores aqui que eu estou coletando, esses lírios de vale, lírios do vale do túmulo, são coisas que você pode utilizar pra melhorar os espíritos que te ajudam ali. Então, basicamente, eu nunca utilizo eles. Novamente, uma das coisas que torna esse jogo não exatamente super recompensador. Meu, foi atingido. Ok. Se vocês vão ficar fazendo isso... É, 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 é isso. Vem cá, vem cá. Vem cá. E tchau. E tchau pra você também. Uma coisa que eu acho que não acontece nesse jogo é... Tipo, itens desaparecerem. Se você demorar pra pegá-los. Então, dá pra você atrasar o máximo possível, o quanto você quiser. Ih, peraí, um instante. Ah, cadê a alavanca? Eu já estou sendo bambuseado aqui. Ou não estou prestando atenção. Ou isso aqui é um lugar completamente novo. Oh! Ahá! Aqui é o lugar que a gente tinha aqui. Basicamente, você está procurando essa estátua junto dessa alavanca. E agora a gente poderá enfrentar o chefe. E é realmente ótimo. Não lembro que tipo de chefe a gente vai encontrar aqui no começo. A propósito. Peraí, provavelmente na... Eu acho que eu sei que tipo de chefe nós encontraremos bem aqui no início. E é exatamente o que eu imaginava. Cão de guarda fúnebre da Tervuri. Oh, não. Ok. É bom você rolar. Então... Rolar? Não. Pular. Pular pra longe. Caso contrário, arrependimento. Mas, é. Uau! Aquilo tinha um tracking um pouquinho absurdo. Ok. Dá pra você bloquear. Mas, também não é exatamente a coisa mais fantástica do mundo. Quer saber? Oh! Eu fritei um pouquinho. Mas, no geral, de boa. Ou, o que eu fiz? Ah! Meu, eu tô pensando que... Isso vai se ativar bem mais cedo do que acaba se ativando. Ok? Espere ele atacar primeiro. Espere ele atacar primeiro. Ok. Isso é estúpido, mas... Droga, imediatamente... Eu consegui atacar. É isso que importa. Ok. Vamos ver. Se eu consigo... Uau! Sério? Isso ainda não deixou ele tonto. Oh! Se eu for atingindo mais uma vez o morro. Isso continua estúpido. Aiá! Ok. Muita calma nessa... Uau! O quê? Caso vocês sejam confusos sobre o que aconteceu ali, é porque eu fiquei spameando o botão pra ativar o meu ataque especial. E... Isso não exatamente funcionou muito bem, mas... Já, são inimigos como aqueles que fazem você pensar... Ah, quer saber? Deixa pra lá. É melhor rolar, utilizar armaduras levíssimas, etc. Para ficar numa situação boa. Mas não, você só precisaria mais de um escudo melhor do que qualquer outra... Como raios, aquilo atravessou a minha guarda. Eu não sei. Pera aí. Uh! Spin to win. Ok. Pula e ataca. Pula e ataca. Pula e ataca. Ahá! É isso que eu queria. Muito melhor. Deixa eu me recuperar. E agora, o que você vai fazer? Ok. Um ataque fácil de se... Por quê? Olha, eu simplesmente não estou pulando o suficiente. Oh! Qual é? Uh! Yeah! Uh-oh! Ele atacou mais de uma vez ali. Ok. Você recupera. E agora, a gente simplesmente dá uma volta e... Isso continua estúpido. E já era. Ei! Dessa vez, eu não fiz mais um outro R2 ali, o que é notável. Mas, é... Fora as runas que a gente adquiriu aqui, a recompensa real era só as cinzas. O que não é exatamente a coisa que mais me anima no mundo, mas... Quer saber? Tanto faz. O importante é ganhar níveis aqui no momento. Ok. Vamos aumentar vitalidade. Aumentar a vida é a coisa mais importante a se fazer neste bendito jogo. Tipo... Chega a ser até absurdo. E a quantidade de vida que você ganha... Pelo pouco que você aumenta no início, é bem pouca. Tipo, você tem que elevar no mínimo até 60, até você chegar, tipo, na metade do jogo. Então, tenha isso em mente. Tem uma caverna aqui. Ok. Tinha esquecido completamente que essa caverna existia. Mas tudo bem. Eu ainda não vou aumentar... Quer saber? Quer saber? Eu vou... Oh, a propósito, você não pode sair de alguns dungeons até você terminá-los. Porque eu disse algum... Você simplesmente não pode sair de... Oh, yeah. Especificamente as cavernas e... Yeah, yeah. Os dungeons maiores você pode ficar de boa. Mas... Enfim. Você vende materiais de... Você vende alguns materiais bons de upgrade? Não. Mas você... Ah, ok. Deixa eu conversar e pronto. É, é, é. Os andarilhos... Ajudam bastante. É realmente legal. Quer saber? Eu vou continuar falando com isso. Lamenta não é sua solitude. Mas... Isso não é só o tempo. Isso... Ok. Aquela foi a exaustão daquilo. Yeah, eu acho que eu não posso... Melhorar as armas em lugar nenhum, exceto aqui no momento. Então... Yeah, vamos... Fortalecer um pouco a arma aqui. Isso vai ser algo bom. Lembre-se, aumentar a força por meio de... Melhorias de armas é melhor do que... Tentar fazer a mesma coisa. Espera aí. Aquilo era o lugar completamente errado do mapa. Melhor do que tentar fazer alguma... A mesma coisa através de stats. Eu me teleportei para o lugar completamente errado. Aqui é onde eu quero ir. Ok, Caverna do Arvor. Eu tinha esquecido... Que tinha uma mecânica de escuridão nesse jogo. Mas absolutamente tem. É porque, tipo... Isso basicamente se torna completamente trivial... Após certa parte do jogo. Assim que você obtém um item. Então... Yeah, não é até que eu fiquei perdido. Tem... Lobos aqui. Yeah, esses lobos... No geral... Não são um problema tão grande como... Cachorros... Na maioria dos jogos. Ok, isso. Eu simplesmente saltei direto... No mais forte de todos ali... Sem nem pensar sobre as consequências. O que não foi a coisa mais sábia... Que eu poderia ter feito. Mas... Tá valendo. E é... Será que eu ia utilizar a escuridão? Eu não sei. Ok, a gente pode seguir por aqui... Ou a gente pode seguir na outra direção. Uou. Essa é a direção de lobos. Oh, qual é? Por que eu não consegui dois pelo preço de um? Por causa que, evidentemente... A trajetória que eu estava usando... Não favoreceu. Mas... Mesmo assim, parecia que deveria ter atingido. Então... Não é à toa que eu pensei isso. Mas tudo bem. Vamos... Vamos continuar... Calmamente por aqui. O fato disso aqui... Oh, peraí. A gente já está no chefe? Sério? Tão rápido assim? Eu continuo chocado com o quão pequenas essas coisas são. Mas... Oh! Tinha esquecido que o Homem-Fera de Farum Azula... É tipo o primeiro chefe de caverna. Ok. Deixa ele... Ignora completamente. Yeah! Ok. Não sabia que você podia atacar ele assim aqui, mas tudo bem. Oh, peraí. Oh! Isso aqui é um chefe que você pode atordoar. Quer saber? Bom. Oh, não! Eu errei! Pois é. Se você ousar um pouquinho demais... Você acaba... Quer saber? Deixa eu me curar... Deixa eu dar um... Oh! Oh! Novamente. Inimigos nesse jogo... Realmente... Atrasando os seus ataques. Mas, ok. Fácil. 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 Isso é exatamente como eu me lembrava. Talismã de traco de fogo. O primeiro talismã que a gente obteve no jogo. Aumenta a negação de dano contra fogo. E simplesmente não é algo muito útil aqui a princípio. Mas... Ei! A gente obteve! De certa forma pode ser classificado como útil, mas... Tanto faz. Oh! Peraí. Eu sei... Sei mais ou menos pra onde eu tenho que seguir aqui. De acordo com o plano mirabolante que eu tenho. O plano não é exatamente super mirabolante. Mas... Tudo bem. Eu tenho um guia que eu estou seguindo para ver o máximo possível de coisas. Isso é importante. Ok. A propósito, esse lugar aqui... Tipo, tem um monte de inimigos. Aqui o Portão da Tempestade. Eu poderia certamente sair aí. Passando por aqui e derrotando cada um dos... Eu só quero esse item. Ok? É só um pedaço de carne e mais nada. É só um pedaço de propósito. Oh! Pensei que... Pensei que o torrente tivesse morrido. Não. Ele simplesmente foi derrubado ali e pronto. Ok. Vamos em frente. Eu vou simplesmente ignorar todo mundo. Porque é tipo... Olha só. Tem um troll ali em cima. Tem um monte de inimigos com flechas. Você realmente acha que isso é um lugar que você deveria passar normalmente? Pois é. Nada disso. Vamos simplesmente seguir por aqui, que é melhor. E vamos obter uma semente dourada. Sementes douradas são extremamente importantes. Ok? Emboscada de lobos. Ok. Isso foi interessante definitivamente. Mas é ok. O que? Oh! Emboscada de lobos que continuam emboscando. Propósito. Uau! Quantidade de postura que a gente tem é realmente baixa aqui. Mas... Olha só. Nós temos um NPC aqui. Que eu acho que não é exatamente alguém com quem eu deveria falar agora. Mas tipo, isso não deve quebrar... Nenhuma missão nem nada. Ah, você vende coisas a propósito. Todo mundo foi derrubado. Todo mundo que veio comigo. Hum, isso é bem ruim. Só para ter seus braços tomados. Seus braços tomados, até suas cabeças tomados. Pois é. E é assim que foi feito o chefe introdutório do jogo. E é assim que foi feito o chefe introdutório do jogo. Você se tornou um chrysalid. É bastante um lark quando você pensa sobre isso. Sim. Ok. A gente ganhou um gesto, mas... Ok. E é assim, sim. De fato. Oh. Isso não é exatamente o melhor plano do mundo. Oh. A gente tem isso aqui. Água-Viva é um pouquinho mais relevante do que você imaginaria. Ou? Ah. Ok. Eu não sei se realmente dá para falar nenhuma mensagem sobre ela, mas... Tudo bem. Tanto faz. Vamos dar uma descansada rápida aqui. E tem algo mais importante do que o resto. Espera aí. Deixa eu ver o nome dessa graça. Cabana da Colina da Tormenta. Ok. Algo mais próximo a uma ponte. Quero saber. Provavelmente é essa ponte. Então, deixa eu... Seguir o caminho aqui por enquanto. Eu vagamente... Tenho uma noção de onde eu devo ir. Vagamente. Tipo, ainda me lembro de algumas coisas aqui. Oh. Ok. Oh. Quer saber? Backstab. Oh. Fracassei completamente. Deixa eu... Oh. Oh. Eu perdi. Ah. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Me ataca. E eu... Oh. Eu estou contra-atacando, tipo, cedo demais. Eu simplesmente não tenho defesa suficiente para isso dar muito certo. Qual é? Aquilo era para ter sido no Backstab. Isso é uma... Oh. Tem dois deles. Isso é um problema. Quer saber? Yeah. Ser um pouquinho mais agressivo, vale a pena aqui no início. Vale a pena aqui no início. Com certeza. Oh. Eu tinha quebrado a postura dele. Uh. E é por isso que alcance vale a pena. Oh. Sério? Sem nenhum drop extra ali? Ok. Tudo bem. Pelo menos eu recuperei o meu Estus ali no momento. Uh. Yeah. Vagamente por aqui. Bom. Tem uma cabana. Isso já é progresso. Oh. Pera aí. Esse cara aqui não é... Não vende algumas coisas para mim? Eu acredito que sim. Olá. O mestre da guerra. Deixe-me perguntar. Você está aqui na terra? Você está afetando o colapso? Sim. Absolutamente. Com certeza. Agora é o momento para passar. Ele vem de... Uh. Cinzas da guerra aqui. O que é bom. Definitivamente. Uh. Eu vou acabar ignorando isso aqui no momento. Porque eu não sei qual exatamente seria ideal aqui. Mas... Uh. Tudo bem. A propósito. Yeah. Yeah. Eu já... Já vi isso aqui. Ah. Tem... Tem algo notável. Sobre esse lugar. Algo que também eu nunca... Oh. Sim. Aumentar a quantidade de frascos. Sim. Eu tinha uma semente. Eu tinha esquecido completamente disso. Ah. Mas... Vamos passar o tempo até anoitecer. Oh. Ok. Isso não está ativo ainda no momento. Huh. Gostaria de saber quando isso acontece. Mas tudo bem. Ok. Acho que agora a gente tem que seguir mais ou menos nessa direção. Acredito que é aqui. Ou será que é mais para baixo? Uh. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu estou tentando. Isso vale alguma coisa. Eu só sei que é... Perto... De algum penhasco. Ok. Tem um cavaleiro ali. Eu não exatamente quero lidar com ele. Quer saber? Eu acho que é no alto. Agora que eu estou pensando. Ah. Deixa eu... Saltar aqui rapidão. Não. Um pouco mais para cá. Não é verdade? Ok. Eu estou... Estou um pouquinho... Uh. Lança de cavalaria. Isso pode ser... Bom. Uma coisa que... Me incomoda aqui em Elden Ring. E eu acho que incomoda a muitos. Agora que eu estou pensando. E eu vou ignorar aquilo. No momento. Só para me lembrar do que eu tenho que fazer depois. É que tipo... As armas que você consegue por aqui não são exatamente as mais interessantes no mundo. E tem tantas armas interessantes nesse jogo. A ponto de ser absurdo. E é por isso que eu não estou me preocupando muito com a quantidade de upgrades que eu estou dando para as minhas armas. Porque eu não quero gastar muitos materiais simplesmente com armas que eu vou descartar depois. E eu vou... Ainda tenho muito tempo para pensar no que eu vou fortalecer. No que eu não vou fortalecer. E etc. Enquanto isso eu... Permaneço meio que perdido. Pássaro da morte? Ah... Eu acredito que eu não deveria estar lutando contra um pássaro da... Oh, pera aí. Isso parece completamente viável. Muito mais viável do que eu me lembrava. E quer saber? Esse primeiro pássaro da morte deve ser... Relativamente mole de se enfrentar aqui. Especialmente se eu continuar saltitando por aqui. Ele está tentando me bicar. O que me atingiu ali? Eu não sei. Yes! Perfeito! Dá para eu descansar. Então... Ataque... Crítico! Ok. Pera aí. O que que... Oh. Isso... Isso era só um bode. Nada super preocupante. Mas... Ok. Deixa eu simplesmente continuar... Oh! Ok. Pera aí. Eu preciso dar uma descansada. Aqui recuperar a energia. Oh! Torrent! Dá uma ajuda. Bebe. Bebe. Ok. Oh! Droga! Não foi o melhor do mundo, mas tudo bem. Ah! Pare... Pare de gritar, por favor. Esses gritos não são... Uf! Cadê tu? Oh! Tá... Aquele troll está chegando um pouquinho perto demais de mim e eu não estou gostando. Então... Dá para... Dá para chegar mais um pouquinho aqui. Cadê ele? Ali. Ah... Yeah! Chega! Chega mais! Chega mais! Au! Se a atingida ali não foi bom. Uh! Passou perto. Oh! Ok. Isso foi definitivamente um pouquinho demais. Saltar ali não foi uma ideia brilhante. Ok. Caça B. Primeiro Pássaro da Morte relativamente tranquilo de se enfrentar. Completamente tinha esquecido que você encontrava um deles aqui a propósito. Substancialmente chegou de graça. Meu, eu acho que eu só depois de tipo umas 80 horas de jogar esse bendito jogo eu tinha descoberto a existência dos Pássaros da Morte a propósito. Eles aparecem de noite em alguns lugares. Eu não sei se tem alguma lógica sobre tais lugares para você poder prever onde. Mas... Mas... Agora você sabe que sim. Eu, cadê? Eu tô procurando um NPC. Todo mundo sabe a qual NPC eu estou me referindo. E quer saber, muitos de vocês vão estar simplesmente frustrados porque... Oh, peraí, qual é disso aqui mesmo? Oh, Trolls podem destruir isso aqui. Eu lembro que derrotou um... Derrotou o quê? Demorou uma eternidade para eu descobrir qual era o propósito disso. Ok. E aí, vem pra cá. Vem pra cá. Aqui. Acaba com essa estátua. Beleza. Agora, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Pedra de Forja. Uou! Quer saber? Isso... Isso é uma recompensa notável. Ai. Recompensa notável. Tem alguma coisa aqui? Não, só uma... Só um Kraken. E... Meu, quer saber? Eu tenho que chegar mais perto da... Daquela ponte. Eu sei que a ponte tem algo a ver. Ao propósito, em alguns lugares você vai encontrar cemitérios assim. Eles são lugares ótimos para se obter bastante em termos de runas, de itens aqui. Então, yeah. Simplesmente sai com o torrent por aí, coletando os itens. Toda vez que você encontrar um desses cemitérios e... Vai ser recompensador, se você quiser conseguir níveis rápidos, etc. Mas eu não realmente utilizaria isso aqui para itens, etc. Só quando... Sei lá. Quando eu tiver com níveis parciais, não o suficiente para um inteiro. Só para dar uma completada ou outras coisas. Enfim, ponte. É depois da ponte. É ali em cima. Isso é o que eu não me lembro. Ahn... O que foi aquele sino? Boa pergunta. Bom, tanto faz. Deixa eu... Deixa eu cruzar a ponte. Eu acho que é ali em cima. Eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu não me lembro. Pera aí. Talvez seja no lugar aqui que ainda está fora. Oh! Sim, eu estou te ouvindo! Sim, eu estou te ouvindo! E é, eu estou aqui! Oh, minhas estrelas! Estou tão feliz de te ver. Eu estou. O melhor NPC. Certamente. Ok, basicamente, carregue um ataque forte. Carregue um segundo ataque forte e pronto. Você acaba salvando ele e é importantíssimo você seguir a linha de emissão dele exatamente para não estragar nada. Porque isso se traduz em uma grande recompensa no fim do jogo. O propósito... Ele é forte. Ele é bem forte. Eu... Eu... Obrigado. E... Eu tinha esquecido. Qual é a recompensa? Carne exaltada. Oh, quer saber? Isso aqui é realmente bom. Eu nunca vou... Eu nunca vou usar. Eu sou o guerreiro Jahn, e eu, guerreiro, indo para o leste, ser guerreiro... Ah, menção de Kaelid. E do festival de combate também. Tinha esquecido que era tão cedo aqui. Oh, sim! Muitas pessoas falaram muito sobre isso. Especialmente antes de patches. Eu estou indo para o leste. Ok. Olha, está simplesmente se repetindo. É, basicamente se repetindo. Eu vou falar mais uma vez. Ok. Perfeito. Era isso tudo que eu queria no momento. Deixa eu retornar para cá. E... Ah, no próximo episódio... Eu já provavelmente vou ter esquecido de metade do que eu fiz aqui. Oh, peraí. Não, deixa eu... Deixa eu conseguir um nível. Antes de terminar o episódio... Ah, não tenho o suficiente, mas... Foi como eu disse. A gente... Utiliza uma dessas e... Oh, isso é só 200. E agora a gente tem um nível conveniente. Perfeito. Eu acho que eu vou elevar a vitalidade até, sei lá, 30 antes de aumentar qualquer outra coisa. Se bem que eu não sei se isso é realmente razoável ou não. Beleza. Beleza.